Qual a boa, qual a boa de hoje? Hoje eu só paro na manhã Hoje eu só paro na manhã Pega o embrasamento É o DJ Natan Fogo cara de bobo É ou se ele percebeu que elas querem alombrado Mandou notific de nerd Agora só quer andar pichado Deventa de time querem Todas elas rende Qualiado, mas fique ciente Que as bebel no cult Emocionado, mas fique ciente Que as bebel no cult Emocionado Vai descindo, pra vivar Com bundão no pai, com bundão no pai Vai descindo, pra vivar Com bundão no pai, com bundão no pai Toda sexy, sem ser vulgar Eu tô, pichadão sagaz Pra me ver lá, mata a aula Pra me ver, mente e pus Vai descindo, pra vivar Com bundão no pai, com bundão no pai Vai descindo, pra vivar Com bundão no pai Com bundão no pai, com bundão no pai Sai do quarto, cada um segue suave Acordei no almoço, de família Pedi um refrigerante Quando o pai dela me viu Na hora mudou o semblante Se tem mó cara de traficante Me diz o que faz da vida Qual as suas intenções? Me é tenso, é comer sua pilha Qual as suas intenções? Me é tenso, é comer sua pilha Eu preciso romance Do buquê de flores Todo dia eu preciso trampar Levo minha carteira em Céazina Qual as suas intenções? Me é tenso, é comer sua pilha Qual a boa, qual a boa de hoje? Hoje eu só paro amanhã